Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre saiu as datas do auxílio emergencial. A segunda parcela, quem tem direito, quem vai receber, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o governo sentiu a pressão aí e divulgou, nesta sexta-feira, na parte da manhã, divulgou então as datas que começarão a ser pagas nesta segunda-feira. Não tem mais volta. Você vai receber então a segunda parcela do auxílio exatamente a partir de segunda-feira e nós vamos então detalhar cada data para vocês a partir de segunda-feira, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Então, para vocês não se confundirem, vamos às datas então. Então, a caixa vai começar a fazer o depósito, poupança digital social da caixa, começa primeiro. Então, nascidos em janeiro e fevereiro, vão receber dia 20 de maio. Nascidos em março e abril, vai receber dia 21 de maio. Maio e junho, vai receber dia 22 de maio. Julho e agosto, 23 de maio. Setembro e outubro, recebe então dia 25 de maio. E novembro e dezembro, recebe dia 26 de maio. Então, o valor do depósito, que vai cair na conta de vocês, referente à poupança social digital da caixa. Agora, o segundo calendário, que é para as pessoas beneficiarem do Bolsa Família, que não é misturado junto com essa primeira opção. Então, os números do NIS, terminado em 1, recebe 18 de maio. Terminado em 2, 19 de maio. Em 3, 20 de maio. 4, 21 de maio. 5, 22 de maio. 6, 25 de maio. 7, 26 de maio. 8, dia 27 de maio. 9, dia 28 de maio. E 0, dia 29 de maio. As pessoas da Bolsa Família, onde o NIS termina de 1 a 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 são as datas que vocês vão receber. Tá certo? Calendário para saque e transferência da poupança social. Ou seja, a conta tem, a conta digital, poupança da caixa, aquele aplicativo, caixa tem, este que eu estou mostrando na tela do vídeo. Você poderá fazer saque e transferência da poupança digital. Então, nessas datas que eu vou falar, você poderá fazer saque e transferência. Na primeira opção, você recebe o dinheiro e pode fazer pagamento por boleto. Ali você pode fazer pagamento por boleto e o dinheiro também cai na sua conta, conforme eu já fiz um vídeo mostrando como que você vai fazer, então, para fazer o saque através de pagamento via boleto. Nesta terceira opção do calendário, eu vou falar a data do nascimento e a data que você vai receber, então, o saque do auxílio emergencial, a segunda parcela. Tá certo? Nascidos em janeiro, vai receber dia 30 de maio. Nascidos em fevereiro, dia 1º de junho. Nascidos em março, vai receber dia 2 de junho. Nascidos em abril, 3 de junho. Maio, 4 de junho. Junho, 5 de junho. Julho, 6 de junho. Agosto, 8 de junho. Setembro, 9 de junho. Outubro, 10 de junho. Novembro, 12 de junho. E dezembro, 13 de junho. São as datas que vocês começarão a receber, então, o valor do auxílio emergencial de R$600. Tá? Então, essas pessoas que nasceram de janeiro a dezembro, será no máximo até 13 de junho, onde o último aniversariante, que é dezembro, vai receber, então, 13 de junho. É a data máxima para poder receber a segunda parcela, tá? Então, são as datas oficiais divulgadas pelo governo, tá? Na qual, essas datas são oficiais agora e são as datas que vocês começam, então, a receber a segunda parcela do auxílio emergencial, tá ok? Veja as mudanças. A portaria definiu o calendário, também alterou a forma de recebimento dos recursos pelos trabalhadores. A segunda parcela será depositada em poupança digital na caixa para todos, tá? Esses recursos vão poder ser usados inicialmente apenas digitalmente para pagamento de contas, boletos, compras por meio do cartão de débito virtual. Ou seja, a primeira fase que eu mostrei para vocês, se você pegar, por exemplo, um boleto do Banco Inter, um boleto do PicPay, do RecargaPay, do Mercado Pago, você vai lá e gera o boleto de 600 reais, paga pelo aplicativo Caixa Tem e você recebe o dinheiro na sua conta integralmente. Então, é uma opção para você não ter que esperar a data para fazer saque ou transferência, tá certo? Só lembrando que até a data de hoje, né, que é dia 15 de maio, eu estou gravando o vídeo agora às 15 horas, o governo ainda não anunciou referente aos 17 milhões da primeira parcela que era o caso, né? Ele só iria liberar a segunda se os primeiros da primeira parcela tivessem recebido. E até agora, esses 17 milhões anunciados pelo presidente da Caixa, ainda não recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham usado esse vídeo no nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.